Não adianta a gente pensar só em nós. BT, cera o IGN. Pô, sem maldade, velho. O BT, ele falou, ele fez menos de 50 de ADR, NAC. Não tá dando, velho. Ô, BT, você não é entry, você é aquele lurkerzinho, pô. Tem que aceitar. Olha, olha, olha os estardinhos. Mas o BT tá fazendo o entry? Então, zero first kill, eu nunca vi. Eu não vi esse entry. Ele foi o único que não pegou first kill, que é entry. Você não é entry, BT, você é lurker. Fica lá com o clutch. Talvez aí que a gente perdeu, pô. Não dá, velho. Não dá pra jogar com esses caras aqui, velho. Eu tô dobrado, eu tô dobrado, mas vai dar merda, velho. Aqui, 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 tá costas. Tá costas bem, velho. Botou caramba. Último tá base TR. Último tá base TR. Pode ir. Que é isso, Niminha? Que é isso? Vou espantar, plantar, plantar. Coça Niminha. Vai, vai, Niminha. Vai, vai, vai. Vai na Zéuzinha aí, cara. Vai na Zéuzinha aí. Vambora. Pô, os caras tão se respeitando Sim Mano, é sete rounds na sequência Ah lá, começando por esse Ai, ai, ai Eu vou ficar ganhado O cara é desputado, tá ligado? Eu esqueci o pixel, velho Ai, mano Eu olhei de novo assim, puxando Não achei o risco que eu tava achando Ai, quando eu achei o risco, eu falei pra trás Eu não tava alinhado na parede Eu olhei pra parede onde eu mirava Eu não achava onde eu mirava Falei, ixi, mano Aí eu falei, safe Fugou o Jump Tron, mano Deixa eu fazer cabecinha Beleza Aí ele foi lá fazendo nip Eu fiz cabecinha Foda-se Jamais que eu vou falar que eu esqueci o pixel, velho Eu tenho um pouco de orgulho ainda na minha vida Posso não ser o maior orgulho Mas eu tenho um pouquinho de autoestima, tá ligado? Não vou meter jamais que eu vou meter uma dessa, velho Eu falo qualquer coisa Ah, travou o CS Ah, sentou sem Jump Tron Ah, travou a Binge aqui Mas não vou falar que eu esqueci o pixel sem Smoke não Cara Ali, ó, a cabecinha Ai, eu não perdi Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Vai, vai, vai Vem, vem, vem Outro, vai, vai, vai Vem, vem, vem Outro, vem, vem Vai, vai, vai Smoke, 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 smoke Eu não gosto Smoke, smoke, smoke Smoke, smoke, smoke Não tem Bump, bump, bump Vou plantar na tona O que tá acontecendo? Ponto na tona Ponto na tona Ponto na tona Beleza, beleza, beleza Ponto na tona Porra Beleza, beleza Tem que evitar Quase, quase, quase Quase, quase Quase, quase Quase, quase, quase Beleza Beleza E aí mano Peguei peguei Raza escuta? Bombe Que aconteceu? Eu vou me rescatar 27 aí Meu Deus Cara eu vou fazer um minuto de silêncio Pela luva que não vai vir Tá ligado? Gal, manda um salve Para os babi level Um salve babi level Mano Salve Olha a meta da luva que é cara É inacreditável É inacreditável É inacreditável É inacreditável É inacreditável velho É inacreditável velho Ah não velho Ah não velho Eu quero que a gente tinha 30 segundos A true era tipo dar o fakezinho e voltar pro alto É Ah é true louco Não vai perder isso aqui Você parece burro Vou deixar meu cabelo crescer galera Vou deixar meu cabelo crescer grandão velho Grandão mano Porra tipo esse aqui mano ó Tá ligado? Tipo esse aqui porra Ah vai ficar da hora né Tipo esse aqui ó Olha só Aí eu vou deixar a barba crescer também né Pô eu vou deixar a barba crescer né ó Vou deixar a barba crescer mano né Todo detalhe né Que barba Que barba Pitch Oh meu Deus Oh meu Deus Tô na esquerda Vou dizer é Oh meu Deus Eu que entreguei mano Eu que entreguei mano Eu que entreguei isso É um encargo Eu que entreguei Quase Nossa Quase Foi no detalhe Foi no detalhe Nagy sabe sabe Ó Ó Vamos organizar Vocês querem ganhar ou ganhar? Tem sim 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 Ó o garotinho já chega Ó como o garotinho já chega Ó lá Ó lá O que sabe 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 Não faz o que sabe Bora, bora, bora Opa Opa Ah Puta merda Sempre no Liminha Sério mesmo Basta se lascar esses caras Meu irmão Quero ver fazer isso em mim Porra Vocês não ficam vivos No final Ó vamo aí rapaziada Olha o que os bichos Tão fazendo com o Liminha Sem porra É, mano, a real é essa. Ué, cadê Mimico? Eles ficam se matando no bombe mais fácil de segurar nesse mapa, meu. Esse é o maior... Eu tô só aqui. Não ajuda, ele joga. E aí, a gente fica trolando essa sobrença da hora. Exato. É que é o chat. Meio, meio. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Boa noite para rapaziada do chat, a tropa do Hang Loose, a rapaziada que empurra, que joga energia. Obrigado, rapaziada. Ratão, manda um salve para os inimigos da bala, para o Kikozinho lindo e para o Branco. Caraca... Ah, não. Aí, não. É essa a mensagem que você queria deixar, cara? Ah, não dá, não, cara. Não dá, não. Desisto. Vou parar de fazer live, mano. Não dá, não dá. É, o Liminha escolhe. Deixa o Liminha. O Liminha é lúcido. Eu sou mais time prata do que o PT. Espera aí. Não escolhe aí. É todo mundo dobrado? Dobrado. Eu só jogo dobrado. Eu só jogo dobrado. Eu só jogo dobrado. Eu só jogo dobrado. Pode dobrar? Dobrado e frisado. Espera que o Daniel vai dobrar. Aqui, ó. Tô dobrado e frisado, velho. Eu ficaria só na gude, matando, dando bala. Sou foda. Não. Pelo contrário, velho. Só quero jogar. Só que tem básicos, tá ligado? Tem básicos. Pensa que o CS é a Fórmula 1. 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 Vai, de repente, tu tem o cara da tua equipe. Ele tá aqui do teu lado, ó. Vai dar o sinal verde. Vai startar a corrida. Aí você olha pra ele e fala, Ei, irmão. Tá sem roda, irmão. Tá sem roda, irmão. É só isso que eu faço no CS. Ei, irmão. Tá sem roda. Tá ligado? Sem roda não vai. É isso que eu faço CS. Eu não fico. Ei, irmão. Eu sou muito bom. Você é muito ruim. Tem que aprender. Não. Às vezes tá sem roda. É só isso. Eu consigo entender. Construção, construção. O que é isso? Eu tô falando. O cara não tem roda. Ele disse, não tem roda. Não tem roda no carro. Não tem roda no carro dele, velho. Eu tô falando pra vocês. Vocês não entendem, velho. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. Autoestima é bem mais que só vestimento. Eu não quero tá em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o vence. Só fica meu som. Então não esqueça isso aqui quando eu for.